Oi, eu sou o David. Vamos começar então as diversas razões para mudar do AutoCAD para o Revit. Comigo, David, ou David Bean, como você quiser me chamar. Me chama de qualquer coisa que você quiser. Tá legal? Vamos embora. A primeira coisa que faz com que o Revit seja uma ferramenta muito mais forte, muito mais evoluída para a elaboração de projetos é a facilidade. Facilidade de se criar as coisas, tá certo? Então eu vou mostrar uma série de recursos aqui que o programa tem e você vai entender por que eu estou dizendo que isso é fácil. Vale lembrar que este módulo, essa série de vídeos agora, é para falar de desenho, tá? Do projeto em si. Depois nós vamos ter outros módulos com outros vídeos, tá bom? Falando de customizações, falando de orçamento, falando de coordenação e falando da gestão da informação, que é o conceito Bean em si. Tá legal? Bom, primeira coisa que mostra a facilidade do programa é que quando você vem aqui, olha, nessa primeira paleta, quando ele abre, você pá, eu abri. Tem aqui, ó, parede, irmão. Você quer construir uma parede. Como é lá no AutoCAD? Eu sei como é, porque eu dei treinamento de AutoCAD por muitos anos. No CAD, você pega o comando line, coloca um ponto, clica outro ponto, dá o offset, isso acabou. Ó, parede, cliquei na parede, cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui. Deixe, você tá fazendo aleatório? É, aleatório, mas se eu vier pra cá e digitar, por exemplo, 7.25, ele vai exatamente 7.25, irmão. Então, é fácil. Vim pra cá, vim pra cá. Então, você, meu querido, que é usuário do AutoCAD, olha, eu vou dar um zoom aqui, você gira boleando o mouse, ele aproxima. Olha, ele já faz o acabamento aqui, tá bom? Ó, ele já fez tudo, não tem mais trim, offset, extend, acabou isso, tá legal? E esse ainda é somente o comando parede, tá certo? Vamos ver um outro comando também, que é muito fácil. Eu quero colocar uma porta, tá legal? Então, você colocava uma linha, dava offset, estendia aquela linha, depois dava um offset de novo, fazia corte, trim, trim, tá legal? Fazia um retângulo e um arco, né? Aqui é um pouco mais complexo que isso, você entra em porta. Você quer colocar porta, você não clica na janela, irmãozinho, você clica na porta. Aí, você clica em porta. Aí, aqui tem uma paleta cheia de modelos de porta, com uma folha, duas folhas, três folhas de vidro, com alisar, sem alisar, com bandeira, sem bandeira. Tá legal? Depende do teu template, que é algo que a gente vai falar lá na frente. Eu vou pegar essa porta aqui, ó, vê que tem um sinal de negativo. O sinal negativo quer dizer que você não coloca uma porta no vazio, tá legal? Aqui, ele precisa de uma parede. Aí, você aproxima da parede, ele aparece, olha, pã, dá um clique, ele abre o furo da parede, irmão. Entendeu? Ó, olha o que ele fez. Vamos aproximar. Ó, ele já mostra aqui, todo acabado. Aí, você, ah, David, virou pro lado errado. Aí, você clica barra de espaço, ou barra de espaço de novo, barra de espaço e barra de espaço de novo. Tá? Então, o que você percebe? Ah, David, é fácil mesmo, né? Vou no comando parede, na primeira aba aqui em cima, ó, tem várias abazinhas, tá? Presta atenção, ó, clicando aqui em várias abas. Você vai na primeira aba, já tem parede, você faz parede. Põe a porta, já põe a porta, ok? Então, é um programa muito mais fácil do que se trabalhar em AutoCAD. Quanto tempo você levaria pra fazer essas pequenas paredes e essa única porta no AutoCAD? Com certeza, não foi o tempo desse vídeo. Tá certinho? Eu sou o David e vamos a mais um vídeo logo na frente, tá? Fique atento que nós vamos lançar outros vídeos, muitos outros vídeos, falando das facilidades do programa Revit. O porquê você tem que sair do AutoCAD e vir pra cá pro Revit, ok? Cola em mim, é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma